Naquele momento que ele lembrou de tudo que ele deixou para trás, a Bíblia diz que ele se arrependeu. Ele disse, e quando chega lá eu vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra o Senhor e pequei contra o céu. Naquele momento ele se arrependeu de tudo que ele fez, ele se arrependeu da vida dissoluta que ele levou até aquele momento. Ele se lembrou da casa do pai, ele se lembrou de tudo que ele desfrutava na casa do pai. E a Bíblia nos diz, eu penso que aquele pai, ele ficava em um determinado lugar, olhando por onde o filho tinha ido, esperando o momento do filho voltar. Porque pai é pai. Aquele pai amava aquele filho. E ele ficava esperando que o filho fosse voltar. Porque a minha Bíblia e a sua diz, que quando o pai o avistou de longe, eu tenho a impressão que ele estava mal para o filho. Ele estava sujo. Outra pessoa que olhasse não ia reconhecer. Mas o pai reconheceu o amado do filho que estava chegando. Quando o filho chegou a longe, o pai já sabia que era ele. E a Bíblia diz que ele vai ao encontro do filho. Ele lança-se ao pescoço do filho. Ele abraça e beija. O pai o perdoou. O pai o perdoou. Porque é assim que Deus faz. Não importa o pecado. O Senhor quer saber é que nós. O Senhor quer saber é que nós nos arrependemos. E que nós nos chegamos a ele e dizemos, pai, eu pequei. Eu errei. E eu quero me consertar com o Senhor. A Bíblia nos fala que esse jovem chegou no pai dele arrependido. E eu vou mostrar para você outra situação. Porque o Senhor quer saber. Porque o Senhor quer saber do seu coração comprido diante do Senhor. Seja qual for o teu erro, seja qual for a tua falha. Vai chegar o momento que você vai ter que abrir o teu coração para o Senhor. E mostrar qual é o pensamento que você tem naquela hora. O teu arrependimento diante do Senhor. Porque é isso que o Senhor quer de mim e quer de você.